Bom pessoal, hoje vamos falar aqui do transistor, hoje é aula 16, vou tentar fazer mais rápido os vídeos para não ficar muito cansativo, hoje é aula 16, então vamos ver aqui, na aula anterior, eu tinha falado aqui que eu ia fazer o amplificador, o transistor, vocês aprendem ele como símbolo dele, eu ia fazer ele como amplificador, como chave, como regulador, então como na aula 14 a gente já fez o regulador, então já vou dar prosseguimento, então como na aula 14 você já viu o transistor como regulador, então vamos dar prosseguimento aqui, então o transistor, ele tem agora, vamos pôr ele trabalhar agora como função regulador, então eu vou usar uma base com esses dois transistos, positivo na base e negativo na base, então você está lembrado lá né, do transistor tá, agora eu vou virar eles tá, vou pôr a base dele assim ó, mas é a mesma coisa tá, agora eu vou trabalhar com ele virado, aqui sendo coletor, aqui sendo coletor, aqui sendo emissor, aqui o emissor, aqui o coletor, então é a mesma coisa tá, eu só, eu só virei o de posição, seria assim né, tá vendo, então eu só tô pondo ele assim virado ó, pra ficar mais bem elaborado no esquema tá, vamos ver se a gente deixa o cabo mais aqui, pra ficar mais dentro do quadro aqui, isso aqui é um problema gente, acho que isso cabe dentro do quadro aqui, fazer caber tudo dentro do quadro, então aqui ó, o transistor agora é como regulador tá, como regulador de tensão, então vocês já viu lá né, deixa eu pegar pra cá pra aparecer o regulador lá, vou chegar aqui e fazer isso aqui primeiro, então como regulador, então aqui ó, é o mais B né, a tensão né, é o mais B, ele vai tá chegando aqui direto ou através de um resistor né, no coletor, essa tensão tem que sair no emissor aqui ó, tá, então é, como é que, como é que vai, vai funcionar isso aqui, aqui, precisa de um resistor pra polarizar a base, tá, isso aqui vai polarizar a base aqui ó, o que mais precisa aqui, precisa de um capacitor aqui ó, eletrolítico, vamos por aqui, vamos por terra pra fazer todo mundo aqui, o que mais precisa pra trabalhar como regulador aqui, o famoso Zener, nós aprendemos na aula também 14 lá né, então isso aqui ó, é um circuito regulador tá, agora, aqui ele trabalhando, entrando pelo coletor e saindo pela emissora, aí então essa tensão vai sair aqui ó, aqui é, aqui é in né, in, aqui é out, tá, é saída, é, é, o outro, outro modo de, 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 de funcionar também é assim, aqui como entrada né, in, aqui também, out, saída, é, onde você vê escrito assim, in, entrada, out, saída, tá, então aqui ó, é, o princípio é o mesmo, coisa que, como é pra funcionar a mesma coisa, o que que precisa? Precisa de um resistor pra fazer a polarização da base, tá, o que mais vai precisar aqui? Um capacitor eletrolítico no terra e um Zener. agora, é, a tensão que vai sair aqui depende do Zener, tá, se você põe um Zener de 5V, 5V, 1V aqui, tá, vai sair 5V aqui ó, tá, aí a entrada aqui seria mais ou menos em torno de, é, de 8V a 12V, tá, seria a entrada, entrada, isso aqui, vamos supor que isso aqui seria uma fonte de 3,3V, tá, então sairia 3,3V aqui, 3,3V, tá, é a saída, é, quando seria a entrada aqui? Tem que ser acima de 3V, então essa tensão aqui ó, ela teria ser de, em torno de, de, é, pode ser aí 3V, pode ser de 5V a 9V, tá, é a entrada, qualquer tensão que chegar de 5V a 9V aqui, ele consegue regular para 3V, tá, aqui também é a mesma coisa, qualquer tensão de 8V a 12V aqui, ele consegue regular para 5V, então esse aqui, é o primeiro, é a primeira forma do transistor, funcionamento dele ó, tá, é, aqui ele tá trabalhando como regulador, tá, então esse aqui, tá, também como regulador, agora vamos ver, aqui, é, ainda continua na aula 16, né, na aula 16, agora é, vamos pôr o transistor, vamos pôr o transistor aqui agora, é, transito, vamos pôr o transistor agora como, é, como amplificador, amplificador, como é que você vai polarizar um transistor para trabalhar como amplificador, tá, é, o princípio é quase, quase igual ao mesmo, tá, então você vai pegar um transito, você vai usar assim, base, coletor, emissor, tá, é, para esse transistor funcionar, o que que precisa? da alimentação, né, então, tem o terra aqui, tem o mais e o menos, tá, e para ele funcionar, o que que precisa? é difícil caber tudo dentro do quadro aqui, é, eu preciso da alimentação aqui, né, através de um resistor aqui, no coletor, ó, tá, eu preciso de uma alimentação aqui, do mais para base, tá, e aqui, ó, eu posso ser aterrado direto ou através de um resistor, é o aterramento do emissor, tá, então aqui, esse transistor aqui, ó, aqui, geralmente tem um capacitor assim, e aqui também tem um capacitor, porque aqui, ó, o que que o capacitor faz aqui? o capacitor, ele deixa passar o sinal e bloqueia a tensão, aqui, quando tem tensão chegando aqui, ó, ele bloqueia a tensão, mas ele vai deixar passar o sinal, tá, essa aqui é um resistor que, é um resistor de aterramento, tá, é um resistor que aterra o transistor para esse circuito passar funcional, tá, é, como é que, como é que ele vai trabalhar aqui, a diferença de base para emissor tem dado de 0,6 volts ou 0,7 volts, vamos para o 0,7, 0,7 volts, é a diferença de emissor para coletor para ele funcionar, tá, então vocês tem que estar aqui, ó, na escala de 2,5 aqui, ó, tá, vocês vão colocar assim, ó, ou assim, tá, o ponteiro tem que dar 0,7 volts aqui, ó, então se aqui é 1 volts, vai dar por aqui sim, ó, para cima da metade um pouquinho aqui sim, ó, tem que dar 0,6, 0,6, 0,7, tá, para esse transistor passar, ter a função de amplificar, tá, então para essa, para ter essa tensão de 0,7 aqui, ó, depende do resistor que vai aqui, depende do resistor que vai aqui e do aterramento, tá, isso vai, depende do projeto, ok, então aqui é só para vocês aprenderem, quando vocês veem esse circuito aqui, é um circuito amplificando, tá, agora não tem nada a ver com o mais B mais, o mais B está aqui, a tensão está aqui, ó, suponhamos que seja 12 volts aqui, né, em relação ao terra aqui, é, em relação ao terra aqui, ó, seria os 12 volts, aqui também vai manter a tensão dos 12 volts, a tensão, aí o sinal, tá, o sinal que vai chegar aqui, ó, é um AC, né, vai chegar pequenininho aqui, é miliamperagem, tá, pode ser, pode ser de uma imagem, pode ser de, de, de som, tá, pode ser áudio, aqui, o que vai acontecer, o sinal vai passar para o capacitor aqui, ó, e vai chegar na base, tá, e com esse transistor entrando em funcionamento aqui, como ele tem a função de ampliar, esse sinal vai correr aqui por dentro, tá, e vai sair aqui, ó, vai passar por esse capacitor e vai sair aqui amplificado, tá, tá, então esse aqui é a função do transistor, é, como amplificador, tá, aqui ele está, ele está trabalhando como amplificador, é, tem vários jeitos de polarizar ele aqui, tá, depende muito, depende muito do projeto, tá ok, mas esse aqui é o projeto mais simples, é esse aqui, só para vocês entenderem, então aqui tem um resistor que vai trazer alimentação no coletor, tem esse resistor que vai trazer alimentação na base e tem esse aqui que vai fazer o aterramento, tá, e a diferença de potencial daqui para cá, de base para emissor de 0,7 volts, faz com que ele conduza e faz uma amplificação, o sinal que está chegando pequenininho aqui vai sair mais alto aqui, ó, tá, e quando mais transito você vai colocando para frente, mais ele vai amplificando, vai amplificando, tá, aqui no caso seria, seria um pré, tá, é um pré-amplificador, aí no caso depois usa-se um circuito amplificador, né, usa com dois transitos lá assim para poder ter mais potência de saída, tá, mas aqui já é um pré, aqui ele já começa a amplificar, ó, é um circuito que está começando a amplificar, tá, tá ok pessoal, deixa eu ver como é que está o tempo, ó, já está passando o tempo, é, eu vou ver se dá tempo para mostrar no esquema essa parte de amplificação aqui, então pessoal, aqui ó, eu vou ser bem rápido aqui, só para vocês entenderem, aqui, vocês estão, aqui tem um esquema aqui de uma TV, se não me engano, acho que é Toshiba, tá, então aqui ó, tem vários transitos, tá vendo, ó, tudo isso aqui é transito, ó, para vocês saberem identificar qual que é a função dele ali, tá, então vou tomar como exemplo aqui, alguns aqui para vocês, se já aprendeu, se já está sabendo, então aqui ó, tem esses transitos aqui, eu vou ampliar, tá, para vocês entenderem o que é um transito, vocês olharem o circuito e saberem qual que é a função dele, aqui ó, então você já sabe que esse transito aqui, por exemplo, ó, na base dele tem um zener, está vendo, tá, a tensão está chegando aqui no emissor aqui, tá, e tem um sistema aqui que está polarizando aqui, ó, a base, tá, ou através desse resistor aqui, ou através desse aqui, ó, algo que está polarizando esse transito aqui, ó, então o que que ele está trabalhando aqui, ele está trabalhando como regulador aqui, ó, tá vendo, ele está trabalhando como regulador aqui, ó, aqui é a mesma coisa, ó, tem outro transito, ó, aqui tem uma fonte, ó, 3V3, tá vendo, então só de se olhar aqui, você sabe que isso aqui é uma fonte regulada, ó, transito está trabalhando aí como regulador, ó, porque na base dele tem o zener, tá vendo, tem a resistência que polariza a base e tem a resistência que alimenta o coletor, vem da tensão de 15V, ó, vai sair 3V, ó, tá vendo, então isso aqui, só de se olhar aqui, você sabe que isso aqui é um regulador de tensão, tá, ele está fazendo a função de regulador, enquanto que aqui, por exemplo, ó, nessa parte aqui, ó, ele está trabalhando como chave, tá, algo que vai chegar aqui, um pulso, alguma coisa aqui, uma tensão que vai vir aqui, vai mandar isso aqui para a massa, ó, vai mandar esse ponto aqui para a massa, ó, quando esse ponto aqui chaveia para a massa aqui, ó, joga esse LED aqui, ó, na massa, ó, fazendo com que ele acenda, tá, então se você olhar aqui, ó, aqui tem outra fonte, ó, aqui tem mais 15, passa para o resistor, tem o, tem outro diodo aqui, é, zener aqui, tá vendo, está estabilizando a tensão aqui, ó, então aqui tem uma fonte, aqui tem um LED, que é do fotocoplador, então para esse LED acender, precisa de uma chave, tá, a chave é esse, esse transistor aqui, ó, e quando, quando polarizado aqui, ó, através de um pulso que vem por aqui, ó, vai polarizar ele aqui e vai chavear, aqui ele vai estar trabalhando como chave, tá, aqui ele é regulador, aqui é regulador, vamos ver aqui mais, aqui, aqui tem um transistor aqui, ó, é, é algo que vai chegar aqui na, um pulso ou uma tensão que vai chegar aqui na base, está vendo, que vai fazer com que essa tensão aqui, ó, conduz, então aqui, ele pode ser um amplificador ou pode ser uma chave aqui, tá, ele pode, ele pode estar amplificando e saindo por aqui afora, ou pode ser que está aterrando isso aqui, ó, tá, ele pode estar trabalhando com chave aqui também, aqui ele pode estar, pode estar chegando uma tensão aqui, é, fazendo com que ele conduza aqui, essa tensão, passa a tensão para cá e faz com que isso aqui aterra, aqui, ó, então está mais para, está mais para chave esses dois transistos, ó, tá, aqui está, aqui estão esses que é chave, deixa eu chegar o esquema mais para cá um pouquinho, mostrar mais outras coisas para vocês aqui, aqui, por exemplo, aqui, ó, é, é um pulso que vai chegar aqui, está vendo, aqui vai amplificar, tá, por que que eu sei, porque aqui é o drive horizontal, aqui é um transformador drive horizontal, aqui é a saída horizontal, tá, então eu sei que isso aqui é um pré, ele é o pré amplificador, então o sinal vai chegar aqui, no caso é o pulso do horizontal, vai chegar na base desse transistro, tá, como ele está polarizado aqui já, através dos resistores aqui, através desse aqui, do, da tensão que chega aqui, ó, ele vai estar trabalhando como amplificador aqui, ó, o sinal vai chegar aqui, vai sair amplificado aqui, vai passar pelo transformador aqui com um pulso maior, e vai sair aqui bem grande, ó, tá, é uma onda dentro de serra, que vai fazer o flyback funcionar, tá, vamos ver, vamos ver mais aqui, vamos passear no esquema aí, para vocês aprenderem, tudo que vocês veem, quando vocês veem, assim, para vocês conhecerem, para vocês saberem, é, o que que está funcionando, aqui, por exemplo, você está vendo um transistro aqui, está vendo o Zener aqui no emissor dele aqui, tá, e como base, então aqui ele está estabilizando essa tensão, então, esses 13 volts está vindo aqui, mas está sendo estabilizado por um diário de 4V7 aqui, ó, tá, então isso aqui é um chaveamento, tá, é, é algo que vai sair por aqui pela base, que vai polarizar esse transistro, que vai fazer conduzir essa tensão para lá, ó, então isso aqui, isso aqui é uma chave, ó, esse aqui é uma chave eletrônica, essa tensão fica aqui, fica esperando a voltagem sair, vir aqui na base dele, para poder sair aqui, ó, para poder alimentar, fazer alimentação, então, é, é, essa alimentação, essa tensão é estabilizada aqui, com 4,7 volts, aí vai chegar uma tensão daqui, ó, tá vendo, aqui tem um N48, tem um filtro, ó, então isso aqui é uma fonte, ó, é uma fonte que está sendo gerada do flyback, aqui é o flyback, ó, então quando essa fonte aqui gera tensão aqui, passa por esse diodo aqui, filtra aqui, passa por esse resistor aqui, aciona esse transistro, esse transistro chaveia, ele chaveia a tensão aqui, polarizando esse, essa, esse, esse transistro aqui, para a tensão chavear para cá e fazer alimentação, ok? Vamos ver se tem outro, outro circuito aqui, tem, 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 tem transistro, ó, aqui tem alguns transistro aqui, ó, aqui são transistro, é, talvez, talvez seja chave ou seja amplificador, tá? Pode ser sinal que está chegando aqui na base, saindo aqui no coletor, tá? Entrando aqui nesse pino do CI, ó, aqui é outro pulso que chega aqui, tá? Vem aqui nesse transistro aqui, amplifica aqui e sai aqui, ó, tá? Então aqui esses dois amplificadores, trabalham como amplificadores. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse esquema aqui é ruim de, 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 ele tem pouco transistro. Vê se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver aqui, para estar mostrando para vocês. Vou chegar para cá. Ah, aqui dá para ver. Ah, eu acho que eu já mostrei, né? Esse aqui, esse aqui é o chaveamento, é, chaveamento, é um regulador, aqui é um regulador. Deixa eu ver mais para cima ali. E eu quero que vocês aprendam, vocês olharem, olhar o esquema assim, vocês saberem o que que é. Aí, aqui, se vocês olharem aqui, ó, tem um monte de transistro trabalhando como regulador. Esse aqui é um regulador, a gente mostrou na aula anterior. Esse aqui é regulador, tá trabalhando como, como regulador. É, esse aqui, deixa eu ver esse aqui. Deixa eu ver de onde esse, esse coisa que vem. Ó, esse aqui, esse aqui é um chaveamento. Ele chaveia alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa, um pulso que vai vir aqui, né? A tensão de 3,3 que vai sair dali, vai entre chavear aqui, vai mandar esse ponto para a massa, ó. Mandando esse ponto para a massa aqui, vai fazer com que polarize esse transistro aqui embaixo. Aí, quando esse transistro chaveia lá, polariza a base desse transistro aqui, ó. Fazendo com que esse aqui conduza para a massa aqui, acendendo o LED aqui, ó, tá? E jogando esse ponto aqui na massa, mantendo uma tensão aqui para esse aqui funcional, ó. Aí, esse aqui chaveia para cá. Então, aqui são chaves, que são chaves, tá? Ah, eu acho que tá bom, né? Depois eu mostro mais para vocês. Isso aqui é só para ilustrar aí o que eu estou ensinando, tá? Aí, se vocês me acompanham no vídeo aí, vai seguindo as aulas. Eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Obrigado pela atenção aí e até o próximo vídeo.